Cerca de 300 bancários de Nova Friburgo aderiram a greve nacional da categoria. As reivindicações são por melhores condições de trabalho. A meia-noite de hoje, os bancários de Nova Friburgo aderiram a greve nacional que já acontecia em diversas cidades. As agências amanheceram fechadas e a classe reivindica reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Em Nova Friburgo e Cachoeira foram 100%. A estimativa de ter cerca de 350 a 400 bancários em greve e a previsão, a gente vai tentar ampliar a greve para Monjardim, Cordeiro e Cantagalo. E tem outras cidades como Carmo e Sumidouro que provavelmente também entram em greve. A partir de segunda-feira. Já receberam alguma proposta? Não, em contato com a nossa federação, a princípio até segunda-feira não tem nada marcado. Apesar das agências estarem fechadas para o atendimento ao público, os caixas funcionam normalmente, mas apenas esse serviço não atende as necessidades de todos os clientes. A senhora se sente prejudicada com a greve? Olha, eu acho que sim. Sim, porque é o que eu estou falando para você. Eu não mexo com caixa eletrônica. Aí lá dentro, quer dizer, que eu tenho que esperar terminar a greve para eu não poder. É receber o meu pagamento. E precisa do dinheiro. Precisa do dinheiro. Quem sai prejudicado é sempre a gente, né? O interesse deles aumenta essas coisas, né? Que melhore os salários deles, né? Mas esse é um problema relacionado ao governo. O governo que tem que resolver, né? O povo pagar esse preço aí, né? A gente tem greve de tudo, né? Então, quer dizer, a coisa tinha que ser solucionada de outra forma, sem prejudicar a população. A princípio, a greve é por tempo indeterminado e a categoria espera que outras instituições bancárias se juntem ao movimento. E a paralisação dos professores deve continuar. Essa já é a terceira greve nos últimos quatro meses. Ainda hoje, acontece uma assembleia para definir os rumos do movimento. Vamos agora à previsão do tempo para este final de semana em Nova Friburgo. O sábado será de tempo parcialmente dublado. O sol aparece entre muitas nuvens, mínima de 18, máxima de 28 graus. Já no domingo, o sol aparece entre poucas nuvens, mínima de 18, máxima de 30 graus. A seguir, sábado é dia de vacinar o seu animal de estimação. Não saia daí, o Zoom TV Jornal volta já! A seguir, sábado é dia de vacinar o seu animal de estimação.